Eu falei que a gente vai meter uns 4 nesse boca, ali atrás a gente vai segurar, é, vai ser parecido igual com a Laú, mas que a Laú foi 7 né, não precisa de 7 não, acho que a gente vai entrar, flor da pele, firme mesmo, bem concentrado pra fazer um grande jogo, mas calma aí, vamos passo a passo, o nosso primeiro objetivo é fazer um gol, não levar gol de jeito nenhum, depois 2 e assim seguimos em frente, mas eu vou dar esse placar aí. Ah, eu falei com as caras sério mesmo, tem, eu falei que a gente vai meter uns 4 nesse boca, ali atrás a gente vai segurar, é, vai ser parecido igual com a Laú, mas que a Laú foi 7 né, não precisa de 7 não, acho que a gente vai entrar, flor da pele, firme mesmo, bem concentrado pra fazer um grande jogo, mas calma aí, vamos passo a passo, o nosso primeiro objetivo é fazer um gol, não levar gol de jeito nenhum, 1, depois 2 e assim seguimos em frente, mas que a Laú foi 7 né, não precisa de 7 não, acho que a gente vai entrar, flor da pele, firme mesmo, bem concentrado pra fazer um grande jogo, mas calma aí, vamos passo a passo, o nosso primeiro objetivo é fazer um gol, não levar gol de jeito nenhum, depois 2 e assim seguimos em frente, mas eu vou dar esse placar aí.